Olá amigos, dessa vez eu estou atendendo um pedido que vem lá do Paraná, Telemarco Borba, da professora e também poetisa, Carmen. Espero que gostem. Valeu! Boca folgada por toda noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos com ações, e a minha mão, mas a minha vida, vou me agarrar aos seus cabelos, pra não cair pro seu talope, vou atender aos meus apelos, antes que o dia nos sufoque, vou me perder de madrugada, pra me encontrar no seu abraço, depois de toda a cavogada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante, Sou dominado ou se domino, vou me sentir como um gigante, vou nadar mais do que um menino, Estrelas mudam de lugar, Chegam mais perto só pra ver, E ainda brilham de manhã, Depois do nosso ator vencer, E na grandeza deste instante, O amor que a boca sem saber, Que na beleza desta hora, O sol espera pra nascer, Que para nascer, Que para nascer também, Que para nascer, Que para nascer, Que para nascer, E na grandeza deste instante,